Olá meus amores, sejam bem-vindos a aula de matemática, a gente vai fazer ali, né, voltar ali um pouquinho sobre o nosso conteúdo de multiplicação por 10, 100 mil, né, a gente vai continuar também, dar uma olhadinha em algumas coisas, né, aprofundar mais, pra que vocês possam fazer o TD dessa semana, né, que vai ser sobre esse conteúdo aí, certo? O conteúdo é bem simples, a gente já viu, né, bastante sobre ele, né, no decorrer desse período que a gente tá fazendo sobre multiplicação, e aí só relembrando, né, que o segredo pra multiplicar qualquer número por 10, 100 e 1000 é acrescentar 1, 2 ou 3 zeros, né, respectivamente, à direita da cifra, né, então vamos entender aqui como é que é, a gente já viu bastante sobre isso, mas a gente vai relembrar, ó, uma multiplicação por 10, o que a gente vai fazer, né, a gente vai acrescentar um zero à direita do número, né, tá esperado, a direita do número, então, se eu tenho, por exemplo, 34 vezes 10, como é que eu vou fazer isso aqui? Eu vou sempre repetir o outro número, e eu vou acrescentar, como nós estamos falando aqui de uma multiplicação por 10, eu vou acrescentar um único zero, por que um único zero? Porque aqui, eu só tenho um zero, certo? Então, eu acrescento um zero, dessa forma, 34 vezes 10 dá 340, né, se você fosse fazer a continha mesmo, armando a multiplicação, né, são dois números grandes, né, 34 e 10, você demoraria um pouquinho mais pra resolver, mas pegando essa técnica, né, você nem precisa parar pra escrever, pra armar a continha ou pegar uma calculadora, né, você já sabe que você vai repetir o número e acrescentar um número de zeros que corresponde ali, né, ao número que tá sendo multiplicado, se é 10, 100 ou 1000, no caso de 10, a gente acrescenta um zero. No próximo caso, que é 100, né, a gente faz o que? A gente vai acrescentar dois zeros à direita do outro número, certo? Aqui, a gente vai colocar aqui, 28 vezes 100, então eu vou repetir, qual o número que eu vou repetir, o 28 ou o 100? Eu repito o 28, né, repito aqui o 28 e eu vou acrescentar quantos zeros? Olha aqui, tá dizendo 2, por que 2? Porque eu tenho 1, 2, 0 no número 100, certo? Já com 1.000, né, nós temos que acrescentar 3 zeros à direita, né, do outro número. Se eu tenho uma multiplicação aqui, 90 vezes 1.000, eu vou repetir o quê? O 90, não é? E eu vou acrescentar 1, 2, 3 zeros, né, nós temos aqui 1, 2, 3 zeros. Uma coisa que é importante, eu trouxe esse exemplo aqui do 90, porque vocês percebem que já é um número que tem zero, né? Então, pra que não haja nenhuma confusão, pensar, ah, já tem um zero, então já conta esse zero como um dos três zeros que você inclui. Não, tá? O número que tá aqui, você vai repetir ele do jeito que ele tiver, tá? Se ele tiver zero, se ele não tiver zero, você vai repetir do jeito que for e você vai acrescentar os zeros, né, correspondentes do número que ele tá sendo multiplicado. Se é por 1.000, são 3 zeros. Se é por 10, é um zero. Se é por 100, dois zeros. Tia, isso só vale pra 10, 100 e 1.000? Bom, se você tiver 10.000, 100.000, 1.000.000, todos esses números que você vai multiplicar por um número que tenha 1 e alguns zeros, que começa com 1 e tem alguns zeros, você vai seguir a mesma lógica, você vai acrescentar o número de zeros que tem lá, certo? A gente tá trabalhando com 1.000 porque até então é o maior número que vocês vão trabalhar, né, em multiplicação nesse momento, né? A gente não vai trabalhar ainda com 10.000, 100.000, a gente não vai chegar nesse ponto ainda, tá? Mais pra frente, né? Então, sério, vocês vão ver mais sobre isso. Nesse momento, a gente tá vendo só até 1.000, certo? Mas isso vale pra todos os números que você multiplicar por um e alguns zeros, tá? Isso vale, pode ser 10, 100, 1.000, 10.000, 100.000 e assim vai. Tia, mas se isso aqui fosse 2.000, se aqui eu tivesse um 2 em vez do 1, quer dizer, aí já não vale, certo? Já não vale. Se aqui fosse 2.000, já não ia valer essa regrinha de repetir, tá? Porque aí é outra coisa, aí você teria que realmente fazer a continha pra saber quanto seria 90 vezes 2.000, tá? Então, vocês conseguiram entender, essa regrinha vale para números e que comece com 1 e tenha zeros depois dele, tá? Então, a gente, nós vamos relembrar aqui o que a gente viu na aula passada, que foi sobre compor e decompor números, né, em multiplicação de base 10. A gente já sabe como é que decompõe um número, né, a gente já viu muito isso, mas como é que a gente decompõe normalmente? A gente pegar esse número aqui, que foi o mesmo número que a gente usou na aula passada, 9.329, decompondo na forma normal, nós vamos ter o quê? 900, ou 9.000 mais 300 mais 20 mais 9, não é isso? Mas como é que a gente decompõe com multiplicação? É o seguinte, vamos pegar aqui cada algarismo desse, nós vamos repetir, tá? Só que a diferença é que nós vamos multiplicar esse algarismo ou por 10, ou por 100, ou por 1.000, certo? Como é que eu vou fazer isso? Primeiramente, eu vou pegar aqui o nosso primeiro algarismo, que é o 9, tá? Peguei aqui o 9, então eu vou repetir, 9. 9 vezes, aí eu já coloco 1, 9 vezes 1, e aí eu vou saber quantos zeros eu vou colocar depois desse 1. Como é que eu vou saber disso? Eu vou pegar o algarismo que eu tô usando no momento, eu vou contar quantos algarismos tem atrás dele. Olha aqui, eu tenho 1, 2, 3 algarismos. Se eu tenho 3 algarismos atrás do 9, então significa que eu vou colocar 3 zeros atrás desse 1. Ou seja, eu vou ter o número 1.000, né? Vai ficar 9 vezes 1.000. Então, eu vou colocar mais, sempre tem que colocar o mais, e aí eu vou passar para o próximo algarismo. Qual é o próximo algarismo? É o 3. Então, eu já repito 3, 3 vezes, coloco 1, e agora eu vou saber quantos zeros vai vir atrás desse 1. Vou contar a partir do 3, né, com o algarismo que eu estou usando no momento. Quantos algarismos tem atrás desse 3? Eu tenho 1, 2 algarismos. Então, eu vou fazer o quê? Vou acrescentar 2 zeros. Desse modo, eu vou ter o número 100. Assim, eu fico com 3 vezes 100. Agora, eu passo para o próximo algarismo, que é o 2, certo? Então, como sempre, repito 2 vezes, coloco 1 já. Eu vou saber quantos zeros eu vou colocar atrás desse 1. Quantos algarismos tem depois do 2? Só tem 1, né? Então, eu vou colocar um zero aqui. Desse modo, eu fico com 10. Fica 2 vezes 10. Agora, eu vou passar para o nosso próximo e último algarismo, que é o 9. O que eu faço com esse 9? Eu coloco ele aqui, repito ele aqui, e só. Sempre o último algarismo, eu não preciso multiplicar com nada, porque ele é unidade, né? Ele é igual a ele mesmo, certo? Assim, eu decompos esse número, né? Eu decompos o 9.329 em multiplicação e fica assim. 9 vezes 1.000, mais 3 vezes 100, mais 2 vezes 10, mais 9. Se eu pegando, supondo que eu não tenho esse número aqui ainda composto, tá? Eu só tenho ele assim, decomposto. Opa. Olha, pronto. Eu só tenho ele assim, decomposto, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu quero compor ele, né? Supondo que eu só encontrei ele assim, decomposto. E eu preciso compor. Como é que eu vou fazer? Eu vou resolver as multiplicações, só isso, tá? Eu vou resolver aqui, primeiramente, 9 vezes 1.000. Como é que eu resolvo isso? Como sempre, né? Como a gente viu aqui, como é que se resolve, né? Multiplicações por 10, 100 e 1.000. Eu repito o número e acrescento a quantidade de zeros que tem aqui. No caso, são 3. Então, eu vou colocar o 9 e repetir 3. Eu vou repetir o 9 e colocar 3 zeros. Aí, eu venho pra cá, mais 3 vezes 100. Faço o quê? Repito 3 e acrescento 2 zeros, né? Assim, eu fico com mais 300. Aí, eu venho pra cá, mais 2 vezes 10, né? Que vai ser 20, porque eu vou repetir o 2 e vou acrescentar um zero, né? Então, fica mais 20, mais 9, que vai ser 9 mesmo. E assim, eu fico com 9.300, mais 20, mais 9, né? Que se eu for compor, terei o número 9.329. Então, a gente viu como é que compõe, como é que decompõe, certo? A partir daí, vocês vão conseguir fazer, né? A sua atividade dessa semana de TD, que é sobre esse conteúdo, tá? A gente já viu, né? Como eu disse, a gente já viu, vem vendo esses conteúdos, né? De multiplicação por 10, 100 mil, desde o início lá, né? Do nosso assunto de multiplicação. Então, vocês já sabem, né? Mais ou menos aí, como é que faz. Eu acredito que vocês já sabem bem direitinho como é que faz, na verdade, né? E aí, vocês dão aí uma revisada. De todo modo, né? Sempre dão uma revisada pra poder fazer o TD. Então, é isso, meus amores. Um beijo. Se cuidem e até a próxima aula.